Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje a gente vamos tirar leite, né amor? Você? Isso mesmo E pessoal, eu vou filmar um pouquinho pra vocês Também vou mostrar, pessoal, o tambor que ele coloca o leite Que ele fez uma torneirinha, não foi amor? Foi Aí eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como é E é isso, né amor? Isso mesmo Aqui, pessoal Eu fiz aqui o frio, o tambor E coloquei aqui, ó Essa torneira aqui, ó Pra eu pegar quando eu tô vendendo leite Aqui, ó Eu não esquece nem o terceiro moto Aqui, ó Daqui mesmo, o despacho pessoal Eu vendo leite na rua, saindo porta e porta Na Rainha Isabel Sai de porta e porta, oferecendo leite ao povo O pessoal me compra leite E é desse jeito, pessoal, que a gente leva aqui E na torneira o pessoal gosta de comprar muito Que a gente não mela os dedos de leite E é mais limpo, né amor? É, com certeza, muito mais limpo Coloca Mas higiene, né? É verdade E pessoal, ele sempre tá lavando E também coloca água quente, né amor? É, sempre tem que lavar Sempre tá lavando com uma Com escovinha Que ele já fez também Pra tá entrando em todo cantinho, pessoal Da torneira A torneira também desmonta todinha, né amor? Praticamente Ó, é toda de rosca assim Isso é Isso é desmontar Isso é desmontar, ó Com água quente tem que escaldar Aí ele escalda com água quente, pessoal Sempre Também um tambor Né amor? É É, depois eu faço um vídeo mostrando toda a limpeza dos tambor Que ele faz, pessoal Pra vocês tudo direitinho Então tu lavando a torneira, né amor? É isso O tambor tudo direitinho, pessoal Mas é assim Tá muito rápido Eu tô filmando agora, viu? Meu esposo já tá indo, ó Ele tá com a minha filhinha, pessoal Agora é bem cedinho São seis horas da manhã Ó, ela acordou mais cedo hoje Aí teve como eu filmar hoje pra vocês E, pessoal Ele Tira o leite todo santo dia E vende também na rainha Isabel, pessoal Todo dia Né? O trabalho dele de manhã é esse Chegamos, pessoal Chegamos agora, por favor Agora vamos começar, ó Vamos começar a tirar o leite Trouxe o trabalho aqui Meu esposo trouxe minha filhinha, por favor Vou pegar a peneira Porque eu já levo o leite já coado, já Ó Pra vender, ó A peneirinha bem fininha Bem coadinho, pessoal Ó, pessoal Aí ele acabou de soltar um, não foi, amor? Que é esses maiores, né? É Que fica separado aqui, ó Ó, aqui, pessoal Aí ele fica mamando assim Que pra um que, amor? Pra vaca pojar Pra vaca pojar, né? Apiar aqui a vaca agora Ele tá apiando a vaca Deixa eu ir pra esse outro lado Olha aqui, ó Ó Olha aí, pessoal Tá com fome Liga de manhãzinho Leitinho quente De manhã A gente tá chupando aqui, ó Olha a minha filhinha ali Amarra ele aqui agora na mão da mãe Deixa eu pegar o banco aqui E, pessoal E, pessoal, nós começamos Foi muito bem, amor Limpar o curral, não foi? Aí ficou esses trumos, não foi, amor? Foi Pra terminar hoje, né? Aham E não deu tempo não, pessoal Ontem Tá limpando, né? Tá limpando, né? É Aí começou ontem Só que não deu tempo, não foi? Aí ficou pra hoje Deixa eu tirar o leite Deixa o papai Ó, pessoal Começou a tirar o leite E aí O outro tá aqui, ó Esse branco ali é o reprodutor, né, amor? É Aí tem essa daqui Esse outro bezerrinho aqui, pessoal Já é apartado, né, amor? Esse branquinho Aham E tem essas daqui, ó Essas duas E esse também, pessoal Já é apartado Esse outro, ó E os outros tá aqui Nesse currazinho Porque os outros é maiorzinho Aí ele fica solto no cercado, né, amor? Ó a Larissa ali E Larissa querendo tirar leite E Larissa querendo tirar leite O bom é que essa vaca é mansinha, né? É Mas meu esposo sempre tem que cuidar, pessoal, né? Mãe, tira, Larissa Um pouquinho Ó, ele conhece, né, amor? A vaca Celebrar a bumança Ó, ela tá conseguindo, ó Ó, pessoal Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu, mamãe Tira no leite Mava pai A senhora vaqueira vai Quando crescer Vai Vai ajudar papai Tirar leite Olha Deu nada Deu logo de dois peitos Tá bom, Larissa Duas tetas Se o papai terminar Papai vende leite na rua, né? Quando terminar A rainha Isabel Vou tirar leite Lá nas vermelhinhas Né? Vai, é Papai diz Tirar nas vermelhinhas Que é mansinha, né? Sim Peraí, meu filho O boi ali Ó, tá aqui terminando O bezerrinho, né, amor? De mamar Aí soltou Agora esse outro, ó Vai começar nessa vermelhinha Olha aqui Tem que prender aqui O rabo dela Pra não ficar se jogando, né? Bate no rosto, né, amor? Bate no rosto Verdade Essa daqui já tá grandinha Essa bezerrinha, né? Essa vaca já tá com Seis meios de buchuda já Já? Ela logo, logo a pau Ah, é Aí Aí Mesmo processo, né? Botando ela pra mamar nos peitos Um nito, outros peitos, né? Uns quatro peitos Uns quatro peitos E diz aí, amor Quantos anos você tira leite já? Já faz isso, quantos anos? Eu tenho 28 anos Já está com Os 19 anos que eu tiro leite Os 19 anos, né? Eu com isso Tira leite com 9 anos Ajudando meu pai Verdade E ficou aí, não foi, não? Foi Vai lavar a mão Vai lavar a mão, pessoal? E ficou aí, pessoal No ramo de tirar leite Ele gosta bastante, né, amor? Foi Você sempre gostou, né? De tirar leite Codiar de vaca, não foi? Eu gostei Eu nunca fiz outra coisa, né? É verdade Nasci, me criei Trabalhando só nisso aqui mesmo É Juntamente com o seu pai, né? É Essa vaca é bem mansinha, né, amor? É Mansa e bem boa de tirar É bem molinha O leite, né? Porque tem vaca que os peitos É muito duro, né? É E assim, ó, pessoal E o bom de amarrar perto da vaca, pessoal Os bezerrinhos assim, ó Na mãozinha Que ela fica bem quietinha, né, Túlio? Tá vendo, ó? Fica E ela solta o leite bem E ela solta o leite bem, é? É Olha A filha tá perto dela, né, filho? É verdade A gente quer cochilar a vaca, amor Não, 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 não É bom demais, pessoal, morar assim no sítio, né amor? É verdade Quem gosta de trabalhar, principalmente, né? É verdade É muito bom O trabalho do campo é bom demais A pessoa vem pro Ramos Pouco Como a gente cria, vaca, a gente vem, né? Você tira Sempre tem um leitinho, ó, fresquinho, né amor? Já foi isso É bom demais, amor Comer com cuscuzinho Café com leite A cultura daqui é cuscuz É Deixa eu mostrar O pai O meu amor É aqui, ó, pessoal Já sai com o arrozinho, pessoal Já sai com o arrozinho, ó Fica só a espuminha, né amor? É Fica aí, Laricinha, vou dar vaca, viu? Não vê não, fome Ó, pessoal Aqui essa já tá mamando de novo, né amor? É Meu esposo sempre deixa um pouco, né amor? Tem que deixar Tem que deixar pra eles depois, pessoal Quando ele termina O pequenininho É pra abrinho isso Ele quer mamar mais Daqui a pouco Não, não, não 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 Já é desse tamanho Mas eu bem Se não tiver cojadinha, Tulio Sai daí, meu filho É que ela deu um cojinexão Como é bonitinha É que ela deu um cojinexão 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 Ah, já tá já terminando, né amor? Oi Já tá já terminando, né? Só falta essa e outra, né? Só Isso é quatro, vai Que tá dando leite É Tem mais, eu acho Que tá apartada, né? As outras Só tem mais duas, né? Tem duas apartadas Três Três apartadas Uhum Olha Como é brabinha, gente Olha o tamanhinho Olha o tamanhinho Ela é pequenininha, Tulio Também é gordinha, né? Pequenininha, mas Deu um cojinexão Não, é brabinha Larissa Vamos Tá quase terminando, né amor? Essa daí já? Já Você é com o peito primeiro Outro de erradeiro É Essa vaca é assim, ela Qualquer dia eu vou tentar Tirar leite e filme pra vocês, né amor? É Pra ver se eu sei, pessoal Acho que eu não sei, não Dá uma escala, amor Na espuma, né? É Não, e sete litros de leite só não Sete e oito Sete e oito, né? Uhum E uma escala na espuma, né? É O pessoal fala, né? A gente fala litro Litro Lugares aí é quilo É Interessante Terminou o pessoal Terminou o pessoal Olha o leite bem branquinho, né amor? É Eu acho cheiroso o leite Pio, quando tirar assim Eu acho Né? É muito cheiroso, eu acho Cheiroso mesmo Aí ele vai colocar ali de novo, pessoal Ó Colocando aí, né? Na peneira Olha Aqui, pessoal Açaí bem coadinho, pessoal Coadinho mesmo Chega, meu amor Modo boi, olha Tem um boi bravo Papai, deixa um pouquinho, né amor? É Calma, papai já deixa no instante Olha Aí é assim, pessoal A rotina de amor, né amor? Diga, todo santo dia Todo santo dia Graças a Deus Graças a Deus É porque Deus tá dando saúde, né amor? Pra trabalhar Você gosta, né? Já foi É, pessoal Todo dia se rojão dele Vem, tira o leite Vai na rua Vende, né amor? É Chega em casa Vem, coloca a ração pras vacas Lava os tambor Às vezes faz o queijo E também nós vamos fazer o vídeo do queijo, né amor? Vamos Vamos fazer, pessoal O vídeo do queijo É porque esses dias tava com pouco leite, né amor? Era Aí praticamente quase não tava fazendo Bem pouquinho o queijo, né? Era Quase não tava fazendo Tinha dia que não sobrava nem pra fazer queijo Aí agora, graças a Deus Tá aumentando mais um pouquinho A gente vai fazer o vídeo, pessoal Do queijo Ele vai terminar só essa agora, né amor? Só Pessoal E aqui tá, ó Chega, mano Olha, pessoal Como é bonito Ele quando chegou Ele era mais bravo, amor Quando ele chegou Ele era mais bravo Ele era mais bravo Mas agora tá bem mansinho, né? Tô É Como é lindo Ele fica assim Mas nunca Não é, amor? É Só fica assim, ó Aí depois vai, vai, ó Fica bem Tá se acostumando já, né amor? Aqui Lavar as mãos Ele sempre fica lavando as mãos, pessoal Ali tem a água que vem da nossa caixa, né amor? Da cacimba Da casa da gente, pessoal Ele fica sempre lavando as mãos E ali está ele, pessoal Vai terminar só aquela vaca De tirar o leite Pra subir pra casa Pra tomar o cafezinho E ir pra rua, né amor? E a pequenininha está ali, pessoal Olha Pessoal, meu esposo acabou de terminar, não foi, amor? Olha lá ali, ó Agora só vai separar os bezerros, né amor? É Ele vai separar os bezerros, pessoal E pronto Ele sobe pra casa, né amor? É verdade Tomar o cafezinho E ir pra rainha e Isabel vender o leite E ir pra rainha e Isabel, pessoal Vender o leite Ó Aqui está o leite, ó Que ele tirou Coadinho Ó, pessoal A espuminha E aqui ele está separando já, ó Eu queria ir pra rua com o papai Aí ele deixou em casa E me deixou um pedro Ó, pessoal Ele botou os pequenininhos junto com as vacas Não foi, amor? Só aparto, só mais tarde Separo E só separa mais tarde, né? É, vai pra uma hora da tarde E os maiores E os maiores não Os maiores já separam logo, né amor? Pra eles irem comendo, né? Pra eles irem comendo, né? Aí fica esses dois Aí eles vão pro cercado comer, pessoal Acabei de terminar de tomar café, pessoal Agora eu vou pra rainha Fazer as entregas de leite Vou mostrar pra vocês Eu na moto aí E indo pra rainha Pessoal, vou agora pra rainha Fazer as entregas de leite Também dois quilos de queijo Que o pessoal pediu Vou entregar E tô indo lá, pessoal Aqui como é que eu tiro o leite da torneirinha Vou mostrar aqui pra vocês Vou deixar o leite em casa Chega já se dando Ó, pessoal Aqui, ó Facilita bastante, viu? Eu de cima da moto mesmo Não quero é que tem Descer, né? Descer Deixa eu botar outro, né? A gente à noite Vamos comer Uma batatinha com leite Cucuiz E é um litro, né? A medição Essa medição aqui é um litro É um litro, né? É um litro, né? É um litro, é Pois é isso, pessoal E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau